Salve, salve meus amigos, eu Márcio Feitoz, o repórter das celebridades, chegando nesse domingão, domingão de eleição né, já saí pra votar, descansar um pouquinho e daqui a pouco eu tô indo lá pra minha resenha com meus amigos na parte da tarde, na minha querida Baixada Fluminense, tô indo pra Belforros, é, dormi por lá, mas é o seguinte meus amigos, votou, votou certo, eu já votei, meus candidatos, meus candidatos não né, votei porque tem que votar, porque eu não queria nem esse negócio de votação, eu detesto esse negócio de política, sinceramente, ah votar fulano de esquerda, de direita, eu sou, futebol clube, repórter das celebridades futebol clube, meu negócio é futebol, entendeu, que seja, é, é, campeonato da série A, série B, Libertadores, eu amo o que eu faço, meu negócio é, repórter das celebridades futebol clube, mas meus amigos, vamos nesse domingão aí, tá um pouco nublado aqui no Rio de Janeiro, né, falar um pouco do Vasco, né, que agora, terça-feira tem mais uma final, né, já não basta aquele jogo contra a equipe do Londrina, Vasco muito abaixo do que a torcida esperava do time, o time até jogou bem, começou um primeiro tempo legal e a gente dizia isso na transmissão, que quem não faz leva e o Londrina jogou por uma bola e acabou, é, empatando esse jogo e a torcida do Vasco saiu muito chateada com a equipe do Vasco, Vasco, é, que por enquanto tá dois pontos na frente da equipe do Ituano, Vasco com 49, Ituano 47, né, é, Londrina, Esporte e Criciúma, Londrina, Esporte e Criciúma com 46 pontos ganhos, então, meus amigos, o negócio agora estreitou, o Vasco tava com cinco, nove pontos de distância, né, do, 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 do quinto colocado, né, o melhor, o quinto colocado na tabela, e o Vasco foi perdendo esses jogos fora, principalmente os jogos fora que são oito jogos, né, que, que, que não ganha e tem agora um duelo muito, muito brabo, sabe, dizer assim, muito brabo, que é contra a equipe do Operário na terça-feira, é, à noite, e lá vai ser o seguinte, o Operário tá naquela zona ali de, de fica na zona do, do rebaixamento pra série C, mantém na série B, aí ele vai jogar com todas as, todas as fichas, a equipe do Operário, não vai ser jogo fácil, tenho certeza que não vai ser jogo fácil pra equipe do Vasco, mas o Vasco tem que vencer esse jogo lá, porque esse time, Criciúma, claro que se o Criciúma vencer, pelo número de vitórias, o Criciúma não consegue passar o Vasco, caso o Vasco perca, mas o Ituano sim, o Sport sim, o Londrina sim, tá, ó, e lembrando que o Vasco tem, depois desse jogo, depois desse jogo contra a equipe do, do, na terça-feira contra o Operário, tem outro paro difícil, o Novo Horizontino, que foi o time que tirou a invencibilidade do Vasco, lá em São Paulo, o Vasco não tinha perdido nem jogos fora, tava invicto no campeonato, era o único invicto, era a sensação do momento, e acabou perdendo por 3x0 no meio de semana, a gente até foi lá fazer esse jogo, e o Vasco tomou-lhe uma sacolada lá, um jogo fácil para o Vasco, o Vasco perdeu eles oportunidade, e não conseguiu, e depois tomou o primeiro, tomou o segundo, tomou o terceiro e fecharam o caixão, e de lá para cá o Vasco só perdeu os jogos fora, e a gente fala sempre na transmissão, se o Vasco tivesse perdido 4 jogos, tivesse vencido pelo menos 2 jogos, e 2 empates fora, o Vasco hoje já estava assim, classificado já para a Série A, essa era a realidade, que o Vasco somaria ali pelo menos 8 pontos, 8 pontos, o Vasco estava na segunda colocação, sossegado, contando com os 3 jogos, que a gente agora só tem 6 jogos para ser disputado, o Vasco ainda tem uma gordura de 2 pontos, o Vasco tem o fator casa que é o torcedor, o torcedor agora não pode, na sarreta final, deixar de dar força para a equipe do Vasco, como sempre fez. Então é o seguinte, o torcedor do Vasco tem que ir para São Januário, tem que cobrar, tem que fazer a festa, tem que torcer, não é para ficar calado, agora é o momento de chegar e vamos dar aquela explosão. Então, jogo difícil agora contra o Operário, na terça-feira, hoje é domingo, depois de amanhã, tem um outro jogo no sábado contra o Novo Horizonte, dia 8, é em São Januário, se não me engano o jogo é 18h30, 18h30, eu não sei nem se eu vou fazer esse jogo, porque eu estou aguardando aí a Taça das Favelas, porque deve começar por volta de 4h da tarde o evento que vai ter, se não me engano também Moça Bonita, então eu estou aguardando esse evento, mas eu devo passar em São Januário para fazer lá meu pai bota. Então, o Vasco depois do Novo Horizonte vai ficar uma semana sem jogo e volta a Recife para enfrentar outro confronto direto contra a equipe do Esporte Recife. Então, precisa vencer esses dois jogos, precisa vencer o Operário, precisa vencer o Novo Horizontino, e caso não vença o Esporte Recife, que tem que vencer também, tem que conseguir pelo menos, no mínimo, um empate lá, para não deixar a equipe do Esporte subir, porque o Esporte está com 46 pontos de ganho e está na cola do Vasco, então é confronto direto, confronto direto, Vasco, Esporte e Recife. Então, meus amigos, vamos dar força, vamos cobrar, eu vou estar entrando aí na live também do meus amigos do Vascão, vou estar cobrando muito isso, na segunda-feira, amanhã eu devo estar indo lá no CT do Vasco, para saber, viajar, essas coisas todas, para o Vasco embarcar, deve embarcar amanhã, no final do dia, para jogar contra a equipe do Operário fora de casa. Beleza? A gente vai entrar na live aí na terça-feira, vamos fazer um pré-jogo e também um pós-jogo desse jogo contra a equipe do Operário. Beleza, meus amigos? Eu, Márcio Feitosa, o repórter das celebridades, passando aqui, chegando com tudo na manhã deste domingo, já votei, né? Como eu falei, eu não sou esquerda, eu não sou direita, entendeu? Eu não sou do lado, eu não sou do avesso. Eu sou o repórter das celebridades, o futebol clube, né? Um jornalista totalmente imparcial, que vê o lado torcedor, que está sempre nos estádios acompanhando futebol. Então, é isso que eu mais gosto de fazer, eu não quero saber, nunca vai mudar, entendeu? Eu não vou deixar de ser mais pobre, ou menos pobre, ou mais rico, ou menos rico, o que for. Então, eu vou continuar sendo essa mesma pessoa aqui, que vocês já me conhecem, entendeu? Um camarada simples, que está buscando sempre levar informação para você e fazer essa resenha legal com toda essa galera que me segue aí. Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo, estou partindo agora com tudo. Daqui a pouquinho, estou partindo lá para minha querida Belford Roxo, entendeu? Um lugar que eu fui nascido e criado, eu vou lá fazer uma resenha legal com meus amigos, tá bom? Um grande abraço, um ótimo domingo para vocês e fiquem com Deus, ó. E detalhe, não deixa de seguir aí, peço para vocês, as redes do repórter das celebridades. Vai lá, dá um likezinho lá no meu canal. O canal é O Repórter das Celebridades no YouTube e lá você vai acompanhar um pouquinho do meu trabalho, né? Então, fico muito grato aí por vocês estar sempre aí me dando essa moral. Obrigado, meus amigos. Um grande beijo, um ótimo domingo, ó. Fique com Deus e até a próxima.